O conceito que eu considero absolutamente espetacular de um navio que não tem uma tonelagem muito grande, que não é um navio muito caro, porque nada é barato em engenharia naval, principalmente militar, mas um navio que não é difícil de ser construído, ele aproveita muitas tecnologias da construção naval civil. A marinha portuguesa atravessa um momento onde ela tem uma dificuldade muito grande com relação à quantidade de meios e à efetividade desses meios, e tanto lá em Portugal quanto a cá no Brasil, ex-colônia, também existem muitas críticas com relação à fragilidade em termos de armas que equipam algumas dessas classes de navios. Bom, antes da primeira delas, o futuro será remotamente controlado e remotamente pilotado. Então você tem um navio cujo projeto dedica partes importantes das características operacionais para que? Para a operação de drones, para a operação de UCAVs, drones de combate, para operações de embarcações remotamente controladas e pilotadas à distância, e para o lançamento e recolhimento dos ROVs, que são os veículos submarinos remotamente pilotados. Um navio que não é difícil de ser construído, ele aproveita muitas tecnologias da construção naval civil, principalmente da indústria de óleo e gás. Ele tem uma tonelagem intermediária. A gente está falando aí de um navio que não vai chegar, provavelmente, não deve passar, provavelmente, das suas 3.500 toneladas de peso, 4.000 toneladas de peso, se muito, se muito, talvez menos. Posso estar enganado, não sou especialista. Um navio que vai oferecer capacidades de superfície, capacidades anti-submarinas e capacidades no ar. Vai ser um multiplicador de força, um navio que o que ele vai ter como armamento são exatamente os sistemas que ele transporta. O que vai dar a esse navio, a survivability, a capacidade de sobrevivência e a capacidade de se defender vai ser justamente o fato de que ele vai ser uma plataforma multitarefa, capaz de transportar vários tipos de maneiras de ver mais longe, de compreender o que acontece mais longe e, assim, manter uma consciência situacional marítima espetacular por um custo absolutamente fantástico, que eu acho que a grande sacada desse projeto português é que os portugueses não tentaram reinventar a roda, mas procuraram reunir muitos conceitos excelentes que existem separados e eles conseguiram uma amálgama, conseguiram um glue, uma cola, para juntar todas essas características que isoladas são muito interessantes e colocaram tudo isso em um projeto que eu vou colocar na tela e nós vamos começar a discutir aqui o que já se pode ver desse projeto. Isso foi anunciado formalmente pela Marinha Portuguesa no seu Instagram. Então, nós temos aí na tela, eu estou ampliando para vocês verem, esse aqui é o conceito geral desse novo navio, como vocês podem ver, é um navio de casco bem bojudo, é um navio com uma seção transversal robusta, não é um casco muito longo, mas é um casco que tem uma grande boca, o que demonstra uma boa capacidade de navegação, inclusive em mares pesados e boa capacidade também para ter a estrutura reforçada para conseguir navegar em mares gelados, capacidade antártica ou ártica, enfim, pode ser um requisito, não digo que seja, mas pelo desenho que a gente vê do casco do projeto, seria bastante provável. É um navio que vai apresentar uma superestrutura deslocada à direita do casco, eu não vou falar bombordo nem boreste, porque isso vai confundir muita gente, então eu vou usar esquerda e direita, tá bom? Então, a superestrutura desse projeto, ela está montada à direita da posição principal do casco, duas pequenas estruturas para os sensores de comunicação, os sensores radar e os sistemas de missão, a parte dianteira para a condução do navio, então vai ser a ponte de comando, e a parte traseira é muito provavelmente uma central de comando das operações aéreas a bordo, um conceito bastante interessante. Esse navio, pela multifuncionalidade dele, ele vai apresentar algumas características de desenho do seu casco, muito interessante. Então, ele tem toda essa área plana na parte esquerda do casco, no deck, vamos chamar de convoo de drones, então toda essa parte plana da proa até a meia-anal é a área para operação de drones, então você pode decolar tanto os drones de decolagem e pouso vertical, quanto você pode fazer uma corrida de decolagem para os drones de combate, que não precisam de pistas muito grandes para conseguir decolar, e a sugestão que o desenho dá é que a proa seria uma continuidade dessa pista, o que daria uma espécie de uma mini sky jump, ou ski jump, no caso, melhor dizendo a pronúncia, o que seria uma mini ski jump para auxiliar os drones de combate a decolar com carga de armamento. Outra coisa bastante interessante do projeto, vocês percebem logo após a meia-anal, aberturas, tanto à esquerda e à direita no casco, que são os turcos, para lançamento e recolhimento de embarcações, ou lançamento e recolhimento dos roves, e vocês podem observar que, mais para a popa do navio, você tem uma grande depressão no casco, essa parte é justamente o deck alagável para o lançamento de embarcações, botes semirrígidos tripulados, então esse navio consegue lançar embarcações velozes de interceptação, tipicamente utilizadas por forças navais de operadores de forças especiais, comandos anfíbios, mergulhadores de combate, etc, etc. Do lado esquerdo dessa posição que faz o lançamento dessas embarcações semirrígidas, você tem um crane, um guindaste, um equipamento que vai operacionalizar recolhimentos e lançamentos de embarcações, e também vai permitir ao navio realizar suas operações logísticas, recebimento e entrada a bordo de material logístico, de suprimentos, etc, e tudo, essa parte toda vai funcionar na popa do navio, um projeto muito interessante, mas nós temos outras vistas do projeto para a gente mostrar para vocês, para vocês entenderem o conceito. Então vamos colocar aqui, esse slide aqui, ele é revelador, então o que esse slide aqui mostra? Ele mostra como vai funcionar a parte da popa do navio, então ela tem uma popa alagável, dá para você ver aqui claramente toda a estrutura, espero que vocês estejam vendo aqui o cursor do mouse, vocês veem essa estrutura aqui toda destinada para o lançamento e recolhimento das embarcações rápidas, semirrígidas, tripuladas, aqui na parte direita, a abertura do casco do lado direito, você tem um turco também para lançamento e recolhimento de veículos submarinos, remotamente pilotados e controlados, aqui na representação do slide, eu vou ampliar aqui, dá para você ver claramente que está sendo um processo de baixar para o mar, ou recolher do mar, um ROV, que é isso aqui, aqui você tem aquele crane ou guidaste que vai fazer todo o trabalho logístico, e imediatamente acima dessa área aqui, que está destinada a ser uma espécie de hangar para as embarcações drone, remotamente pilotadas, logo acima vai ser um heliponto capaz de receber helicópteros de médio porte do tamanho de um Merlin, por exemplo, o EH-101 Merlin, ou qualquer helicóptero semelhante de médio porte, que já é um helicóptero de grandes dimensões, então esse navio vai ter condições de receber um helicóptero como esse, ele vai poder executar operações aéreas L-transportadas, e ele vai ter logo abaixo desse heliponto um hangar destinado à guarda e manutenção de drones, embarcações remotamente pilotadas, armadas ou não, e imediatamente à frente do heliponto, que é essa área vermelha, você tem uma área verde que é a pista para os drones, esse slide aqui, ele até não mostra muita coisa com relação a isso, mas nós temos aqui mais um, que é justamente a visão mais reveladora do projeto, então você tem aqui, toda a parte plana do lado esquerdo do deck, do convô, vamos chamar assim, do navio, e aqui você tem uma bateria de drones de pouso e decolagem vertical representados, e aqui o CAVE, no caso, um drone de combate relativamente grande, do porte, de um, eu esqueci agora o nome do drone de combate americano, gente, Predator, não, qual é o que entrou depois do Predator? Mais ou menos isso, então esse navio, ele teria condição de operar uma quantidade significativa de drones de pouso e decolagem vertical, de alcance menor e capazes de desenvolver uma velocidade menor, e também teria condições de operar drones de combate bem mais velozes, capazes de disparar armamento carregado sobre as asas, ou capazes de executar missões de reconhecimento à exploração mar adentro, muitas e muitas milhas distantes do navio, com grande eficácia. Aqui vocês veem aquela mesma abertura do casco do lado esquerdo, o turco, que é essa parte verde aqui, fazendo o lançamento de embarcação semirrígida, ou embarcação drone, então, você tem dois locais por onde você pode lançar barcos remotamente pilotados, inclusive armados, como fica bem claro de ver esse drone, nesse slide, você tem embarcações drone armadas que podem ser lançadas, ou embarcação semirrígida para os operadores de forças especiais, aqui mais uma vista do guindaste, que vai ficar na popa para a parte de manuseio desses equipamentos e para a parte logística do navio, o casco, fica bem claro que ele vai ter uma seção transversal bem bojuda, um navio forte, provavelmente vai ter um jogo também, dependendo do estado do mar, característico, mas é um projeto que eu considero muito inovador sobre diversos aspectos, e aquela turma que gosta de ver tiro, porrada e bomba em todo o projeto deve estar falando assim, ah, mas não tem um phalanx, não tem um lançador de míssil, não tem isso, a proposta não é essa, meu querido, esquece o passado, a proposta para você ter uma marinha moderna hoje e que o seu bolso pode pagar é você pegar projetos de cascos modernos que já são fabricados regularmente pela indústria naval, principalmente de óleo e gás, e fazer um projeto onde você usa dessas características de construção naval que te permite baixar enormemente os custos, e você colocar ali o mesmo projeto com uma tonelagem intermediária que dá para você pagar, dá para você financiar, dá para você contratar praticamente qualquer estaleiro para fazer, porque não vai ser grande desafio em termos de o que vai ser construído, e o que você agrega de tecnologia são os sistemas que você leva a bordo, que são as embarcações drone, os ROV, os veículos submarinos remotamente pilotados e remotamente comandados, e os drones, com o diferencial que você tem pista para poder embarcar drone armado, ou seja, você se torna um ator muito perigoso, você tem que ser considerado, você tem que ser visto de uma forma nova, totalmente diferente, porque você, por um custo infinitamente menor do que operar uma fragata, ou operar até mesmo uma corveta, ou até mesmo um destroyer, ou qualquer coisa do gênero, para um custo infinitamente menor, você vai ter um navio que você pode pagar, um navio que você pode operar, um navio com desenho muito sofisticado, eu gostei demais do desenho, com propulsão híbrida ou elétrica, né, que atende a todos aqueles apelos do meio ambiente, da sustentabilidade, e é um navio que a marinha portuguesa vai ter à disposição para patrulhar o seu mar territorial, para patrulhar o Golfo de Biscaia, para patrulhar as possessões ultramarinas que Portugal ainda tenha, para fazer presença na costa da África, para fazer presença no Mediterrâneo, é um navio que ela vai poder utilizar em missões anti-superfície, em missões de projeção de poder diária, é um navio que vai poder ser usado também em guerra anti-submarina, é um navio que vai poder ser utilizado em prospecção do fundo do mar, é um navio que pode ser utilizado para apoiar diversas operações da marinha portuguesa, é um navio perfeito para receber equipes de operadores de forças especiais navais, eu fico imaginando o pessoal do Comandos Elfíbio e os mergulhadores de combate assistindo essa live aqui, vendo o projeto desse navio, falando, mano, esse navio é a nossa cara, tem tudo que a gente precisa, embarcação remotamente controlada para apoiar, os nossos barcos rápidos interceptadores para a gente operar, veículo submarino de exploração, e ainda tem drone armado que ele pode lançar para nos apoiar, a gente pode descer no litoral inimigo, encontrar o alvo inimigo, designar o alvo para o drone, o drone ser lançado milhas e milhas e milhas lá no mar e vir e acertar o alvo e destruir o alvo, por quê? Porque aquela equipe de mergulhadores de combate está fazendo a designação daquele alvo para o drone que saiu do mesmo navio de onde eles saíram um ou dois dias antes até chegar e executar a missão quer dizer, é um navio que tem potencialidades fantásticas, é uma arma espetacular, não se iludam, essa coisa de taikonderoga, essa coisa de literal combat ship, essa coisa de navio cheio de míssil, cheio de phalanx, closing weapon systems e não sei mais o que, lançador de morteiro, isso é passado, galera, isso é passado, a Ucrânia provou isso, mais uma vez as guerras vão provando a obsolescência de sistemas que já não são mais o estado da arte, este navio que Portugal está propondo é o estado da arte, é um navio, eu não vou dizer barato porque essa palavra não cabe, é um navio menos oneroso, extremamente menos oneroso, multitarefa e com uma coisa interessante, normalmente quem se propõe a fazer tudo acaba não conseguindo fazer nenhuma dessas coisas bem feitas, no caso desse projeto português é um navio que se propõe a cumprir diferentes missões e vai conseguir executá-las muito bem e esse navio vai servir como um elo da cadeia do poder naval português para que se surgir alguma ameaça detectada por esse navio que ele não pode enfrentar o que ele vai fazer? Ele vai usar a sua capacidade de comunicação para disseminar essa informação e outras unidades da marinha portuguesa ou de marinhas amigas correrem no auxílio dele para poder enfrentar esse alvo militar naval de capacidade maior mas é um navio que tem como se defender ele pode usar os seus drones armados para atacar alvos inimigos no mar depende também exatamente do que ele encontrar pelo caminho lógico né?